Mas minha filha, não vou deixar essa areia não, você já tá bagunçando tudo aí, sujando os pés, pelo amor de Deus do céu. Ixi, lá vem. Você já sabe que a Julinha fica sempre pegando no seu pé, então eu quero que você fique sempre aí sentadinha, de lado, aqui, onde fica aqui o lixo, fique sempre aí. Você fica insistindo pra vir pro trabalho, mas não me aperrei não, fique só olhando aí, viu? Cuidado. Afi, tem um ódio daquela pirralha, já vem pra me atonezar. E se eu tem um ódio, dessa vez eu vou aprontar com ela, tô até mexendo nesse pópito pra não parar rasa. Lanchar, patoinha. Eu acho que ela tem tanto brinquedo, eu queria brincar com ela, mas só que ela não quer me amizade. Afi, aquela pirralha já tá ali no lixo. Ainda bem, lugar de pirralha, ela nunca vai chorar, então eu adoro as minhas filhas. Oxê, a patoinha, deixa os brinquedos dela aqui, vou é brincar. Minha nossa senhora, onde a gente sai essa menina pra não ficar mexendo nas coisas aqui? Mas Vitória, minha filha, eu não disse a você pra ficar lá perto do lixo, lá sentadinho, sem mexer nas coisas, Vitória. Hoje, papai, é só um copo com água, deixa eu ficar aqui. Minha filha, não tem jeito, eu não sei porquê eu trago tudo pro meu trabalho, viu? Tá bom, fica aí, agora não sai daí não, viu? Tá. Fique quieta. Eu não acredito não, porque aquela pirralha tá brincando com meus copos d'água. Pera aí que ela vai, eu vou resolver só agora. Eu mandei, 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 eu mandei aqui agora, vai tudo isso. Ixi, eu tenho um olho dessa menina, dessa pirralha. Ixi, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Ixi, seu app de vídeos curtos.